E coça, e rapão, baita baita cabelo Rocha rosa, cobiçada, rainha das oficinas Várias coisas da maneira que aprendeu lá no passado Sete anos ida, nada terminou com namoro Ela é espetacular, é mulher, é um assunto Fazer comigo várias coisas olhando o local Ela é espetacular, é mulher, é um assunto Fazer comigo várias coisas olhando o local Ela é espetacular, é mulher, é um assunto Fazer comigo várias coisas olhando o local Ela é espetacular, é mulher no assunto Vai fazer comigo várias coisas A Dani Santa por carim, só não pode se apaixonar Você tá numa ceitinha, só não pode se apaixonar A Dani Santa por carim, só não pode se apaixonar Você tá numa ceitinha, só não pode se apaixonar A Dani Santa, ela santa, devagar a Dani santa Santa, 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 santa A Dani Santa, ela santa, devagar a Dani santa Senta, santa, santa Esse aqui é o Jocão, caralho o sol lançado DJ Hylisson, ô único Pico, cirra, pinta, baita, cabelo Rocha rosa, cobiçada, rainhada, zoque Várias coisas, é a maneira que aprendeu lá no passado Sete anos e danada, terminou com namorar Ela é espetacular, é mulher, é um assunto Vem fazer comigo, várias coisas, não vem do local Ela é espetacular, é mulher, é um assunto Vem fazer comigo, várias coisas, não vem do local Ela é espetacular, é mulher, é um assunto Vem fazer comigo, várias coisas, não vem do local Ela é espetacular, é mulher, é um assunto Vem fazer comigo, várias coisas, não vem do local A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar Vou sentar numa ceitinha, só não pode se apaixonar A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar Vou sentar numa ceitinha, só não pode se apaixonar A Dani senta, ela senta, devagar que a Dani senta Senta, senta, senta A Dani senta, ela senta, devagar que a Dani senta Senta, senta Tenta se amparar Tenta se amparar Tenta se amparar